Bom dia, eu que por tantas vezes votei usando urna eletrônica, sempre confiante, ontem eu fiquei ainda mais desconfiado quando eu recebi depoimentos gravados dentro da sessão eleitoral, na cara dos mesários, portanto com o aval dos mesários, o endosso dos mesários, se alguém estivesse dizendo alguma mentira ou exagerando, o mesário iria interferir e iria negar o que estava sendo dito. De quatro eleitores, uma senhora muito frustrada, dizendo, isso se refere à eleição presidencial, a última, dizendo, cada vez que tento votar a urna me informa, já votou, mas eu não votei ainda. De um senhor revoltado, saindo da cabina, dizendo, quando eu registro 17, aparece a informação voto nulo. De uma eleitora, cada vez que eu ponho o primeiro dígito, já entra a foto de Haddad. Um jovem indignado, dizendo, ali na urna, o número 17 não aparece. Fica aqui o registro para a gente pensar a respeito. Bom, gente, olha só a confiança no futuro da economia brasileira, no futuro das empresas brasileiras que estão no Ibovespa, na Bolsa de Valores, no mercado secundário de ações. O índice Ibovespa, o B3, é o recorde histórico ontem, eu não sei como vai se comportar hoje. 126.215 pontos é o dobro do que estava quando estourou aquele pânico da pandemia, em que houve uma espécie de alarmismo generalizado, os meios de informação tentando impor o pânico nas pessoas. Quem investiu naquela época, em vez de vender as suas ações, comprou mais ações, está ganhando o dobro sobre o que comprou. Isso reflete a confiança na economia. Gente, a CPI agora está discutindo Copa América. Nós temos a Copa do Brasil, 91 times em todos os estados. Os jogos não pararam. E agora vem mais uma Copa? Ah, essa não pode. A Copa do Brasil pode. O governador do Distrito Federal perguntou, como é que é? Eu não estou entendendo. Ninguém está entendendo. Claro que a gente entende, né? Porque foi a Confederação Sul-Americana de Futebol pediu licença para o governo brasileiro, propôs e o governo brasileiro topou. Foi porque a origem tem que ser condenada. Foi porque o presidente Bolsonaro topou fazer a Copa América aqui. Qualquer coisa que ele faça, a CPI vai condenar. O senador Randolfo Rodrigues chegou a anunciar que vai convocar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. A CPI perdeu o senso. E o senso de ridículo é muito, muito perigoso. Porque a pior das críticas é quando aparece o ridículo. Bom, e outra coisa, ainda na mesma incoerência. Governadores, prefeitos receberam bilhões, bilhões do governo federal para combater a pandemia. Aí passou o requerimento, são dois requerimentos para a CPI. Um com 21 assinaturas que quer investigar o governo federal. Outro com 45 assinaturas para investigar prefeitos e governadores, para saber o que fizeram com os bilhões. Essa deveria ter prioridade, mas querem deixar de lado. E agora os governadores, 17 governadores entraram no Supremo para estabelecer que qualquer ato da CPI fica suspenso de convocar governadores. E que chefe de poder executivo não pode ser convocado. Isso significa que prefeito também não pode ser convocado. Está muito estranho, porque parece que tem algo a esconder. Por exemplo, discutiram uma sessão inteira oxigênio em Manaus. Um dia inteiro, tanto que o ministro Pazuello teve que vir dois dias. Um dia inteiro de oxigênio em Manaus. E o governador Wilson Lima não pode ser convocado? Fica tudo tão estranho nessa CPI. A CPI, cada vez que se manifesta, deixa mais claro o seu objetivo. Que é enfraquecer o candidato à reeleição. De Brasília, Alexandre Garcia.